As escolas de samba de Bauru terão mais incentivo no Carnaval 2012. A Prefeitura aumentou de 15 para 25 mil reais a ajuda para cada gremiação. Sobre esse assunto eu falo com o Secretário Municipal de Cultura, Elson Reis. Secretário, por que esse aumento? Bom, foi atendendo a reivindicação das escolas, o Prefeito, atendendo essa reivindicação, percebeu que esses são os valores repassados pela Prefeitura, é o valor que a escola dispõe para a confecção de todo o material, todos os causos alegóricos, enfim. Então, nesse sentido, o que foi possível esse ano é esse repasse, agora para o Carnaval de 2012, de 25 mil reais, que é um aumento substancial e a gente entende que esse aumento vai possibilitar uma melhora da qualidade da apresentação das escolas na avenida. Obrigado. O Carnaval de 2012 será novamente realizado no Sambódromo nos dias 19 e 20 de fevereiro e devem participar seis escolas. Guilherme Tavares para o Nesp Informa.